E se Deus é por nós, quem será contra nós? A favela vencer, deixa o menor voar Propa do pai, menor Só os ingratos não lembram de algo ou de alguém Menor, menor era de raça Hoje não está presente Sempre na minha mente E que meu Deus te guarde Seu futuro brilhante se levou pela maldade Cheio de ódio de alemão e deixo escarinha covarde Esse mundo é louco, sei que meu Deus tá vendo Pessoas ruins ficando e os que são bons morrendo Não tá passando nada, o justo é o que me guia Volta pra gente rean, faz mal falta aqui pros cria Foi saudade da Ucli, lágrima cai Diz que aqui a gente ama, brabo da tropa do pai Foi muita dor no peito, lembro da tua risada Vivia sempre brincando, era shake da mulherada Foi saudade 3R, lágrima cai Diz que aqui a gente ama, brabo da tropa do pai Foi muita dor no peito, lembro da tua risada Vivia sempre brincando, era shake da mulherada Só os ingratos não lembram de algo ou de alguém Benó, Benó era de raça, hoje não está presente Sempre na minha mente, e que meu Deus te guarde Tinha um futuro brilhante, se levou pela maldade Cheio de ódio de alemão e deixo escarinha covarde Esse mundo é louco, sei que meu Deus tá vendo Pessoas ruins ficando e os que são bons morrendo Não tá passando nada, o justo é o que me guia Volta pra gente rean, faz mal falta aqui pros cria Foi saudade da Ucli, lágrima cai Diz que aqui a gente ama, brabo da tropa do pai Foi muita dor no peito, lembro da tua risada Vivia sempre brincando, era shake da mulherada Foi saudade 3R, lágrima cai Diz que aqui a gente ama, brabo da tropa do pai Foi muita dor no peito, lembro da tua risada Vivia sempre brincando, era shake da mulherada Só couro com coça, mulher que bom, quebra tudo Tchau, 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 tchau Tchau Obrigado.